Pessoal, então é o seguinte, eu acabei de falar aqui com o pessoal do Estacionamento Único, você vai procurar a dona Alda ou o seu Jamir, tá? Aí embaixo tá a dona Alda ali, ó, tá os dois ali na realidade, ó, dá uma olhada lá. Eu vou ver se consigo dar um zoom aqui na imagem, deixa eu congelar aqui um pouquinho, ó. Fala com aqueles dois ali, diga que viu o vídeo do canal e aumentou o preço, tá pessoal? É mais caro, né? 30, 40, mas fala que é inscrito, você vai pagar 20, você vai ficar o dia inteiro, 4, até 4,5 no máximo, tá? Se não, deixa o carro ali na frente também não tem problema, então é assim, muito mosquito, porque o pessoal aqui é de confiança, tá? Pode vir, deixa tranquilo. Agora vamos atravessar a ponta da amizade e chegando lá no Paraguai, eu encerro esse vídeo. Vem comigo, vamos lá. Então tá aqui, moçada, você vai descer essa rua que se chama Oswaldo Cruz, e vai descer até lá embaixo, tá? Então é esse estacionamento que eu indico pra vocês aqui no Foz do Iguaçu. Fala ali com a dona Alda, fala ali com o seu Jamir, aqui ó, tá ali o seu Jamir, dona Alda, aqueles dois ali, ó. Pode falar com eles tranquilamente aqui, que você vai ser muito bem atendido. Pessoal, vamos lá. Então aqui, moçada, aqui é a do Ana do Paraguai, ó. É bem tranquilo atravessar a pé, tá? Só cuidado com bolsa, né? Bolsa nas costas, assim ó, já não recomendo. Porque a pessoa pode abrir ali e você ser furtado. Ó, por exemplo, aquele rapaz ali, ó. Tá pedindo pra ser assaltado, ó. Tá pensando pra trás. Quando eu chegar no meu hotel, já não vai ter mais nada ali dentro. Então já não recomendo vocês fazerem isso. Tá, pessoal? Então não tem segredo nenhum, é só atravessar a pé aqui, ó. Aqui é a entrada e aqui é a saída da ponte, tá? Dicas de segurança. Não converse com ninguém na rua. Não fale o produto que você tá procurando. Ah, tô procurando celular. Tô procurando perfume. Pronto. É a dica pro piranha encostar de você e não desgrudar mais. E eles são persuasivos, pessoal. Você tem que ser até mal educado e deixar falando no vento, tá? Não dê bola, senão você vai se estrepar. Eles vão te levar aí no lugar e vão te assaltar. Não é querer te assustar, mas é deixar você esperto. Mais pra frente ali eu dou mais dicas, pessoal. Muito bem, pessoal. O que você achou dessa dica de estacionamento aqui do seu Jamir? Super legal, né? O seu Jamir é super de confiança. Cara, eu conheci ela há mais de sete anos. Nunca tive um problema. Sempre deixo o meu carro lá. A Vilma, quando vem com a gente aí, né? Deixa o carro lá com confiança. R$20,00 pra inscrito, hein? Tem que dizer que é inscrito, senão vai pagar R$30,00, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui, guia__compas__paraguai. Cara, vai lá. Segue a gente. Você vai ter muitas informações aqui do Paraguai. Também quero deixar meu TikTok, guia__compasparaguai. Segue a gente lá no TikTok também. E principalmente, pessoal, se inscreva aqui nesse canal. Ative esse sininho aqui e marque opção todas. Porque quando eu mandar um vídeo pro YouTube, o YouTube e o Google vai notificar você que o Serjão mandou um vídeo do Paraguai. E você vai saber que tem muitas novidades aqui. O que acharam sem barba aqui, pessoal? Deixa um comentário aqui. Com barba ou sem barba? Abraço! Abraço! Tchau. 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 Como lentes, para câmeras ou mesmo celular, iPhone, Xiaomi, Realme, aqui você vai encontrar, beleza? Segue a gente aqui nas redes sociais, quero ter o prazer de ter você como nosso inscrito e principalmente curta, compartilha, comenta esse vídeo aí que eu quero ver esse vídeo bombando ele na internet pessoal. Abraço! Vamos lá! E anissei pessoal uma das melhores lojas que você tem para comprar aqui no Paraguai, Desde a distribuição de compras até mesmo a localização, tá? Ela fica muito fácil aqui. Ela fica na Adrian Hara, esquina com a Regimento Piribibui. Então, a gente sempre filmou aqui à vontade, nunca teve problema, né? Com as frescuras que as lojas têm, né? Deixar as pessoas filmarem aqui na loja, tá? Pessoal, então estamos aqui no setor de Apple, né? Da Nissan. Eles são autorizados da Apple, só vendem produto original, galera. Então, fica aí, você vai babar os iPhones que a loja tem. Vamos lá. Muito bem, então vamos começar aqui com esse iPhone 13, 128 gigas, 575 dólares. Pessoal, pra você que não conhece, é sempre o Tax Free, né? Que é pra estrangeiros, que são os brasileiros. E IVA é imposto sobre o valor agregado, ou seja, o cidadão paraguaio tem que pagar imposto, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Esse iPhone 13 aqui, ó. Bem conservadinho, ó. Bem bonito pra você comprar aqui na Nissei. Bonito, né? Também gostei. Muito bem, saindo do iPhone 13, temos um iPhone 14 de 128, 675 dólares. Olha só esse modelinho aqui, ó. 14 de 128, 675 dólares. iPhone 14 também 128, ó. Mesmo modelo, tudo certinho. Só que na cor azul. iPhone 14 Plus 256 Purple. Ah, aquele roxinho bem bonito, né? Que a gente vê nos iPhones. Legal, né? Mas, vou repetir. iPhone 14 Plus, roxo, né? Purple, 1055 dólares. Estou só repetindo aqui, pessoal da edição, que a gente não sabe se gravou. iPhone 15 Plus, 128, 920 dólares, pessoal. Olha que bonitinho. 920 dólares. iPhone 15 128, 710 dólares. Só que esse aqui é na cor preta, tá? Olha que bonito. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Shop Store. Eu vou mostrar muito iPhone legal pra vocês hoje. Fiquem bem ligados. A gente tá separando ali os aparelhos. E a Shop Store, pra você saber, é referência em iPhone Swap aqui no Paraguai, tá? Você vem aqui, vai procurar os vendedores, vai dizer que viu o vídeo no canal. E o pessoal vai dar um brindezinho pra vocês, se disser que viu o vídeo aqui no canal, tá bom? Então fica aqui comigo, nós vamos mostrar muita coisa legal pra vocês hoje. Vamos lá. Então, como eu falei, a Shop Store é referência em iPhone Swap aqui no Paraguai. E a loja fica aqui na galeria do Jebai, tá? Eu vou dar uma pequena degustação pra vocês dos iPhones que nós vamos mostrar hoje. Muita coisa bacana. Eu tenho certeza que eles vão ter o modelo que você tá procurando, tá, pessoal? Você vai dizer que viu o vídeo aqui no canal e vai ganhar um brinde por conta do canal aqui na loja. O brinde é surpresa só pra quem compra, tá? E também eles têm aqui toda a linha do iPhone Swap. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no nosso parceiro Shop Store. Você que tá procurando iPhone lacrado, iPad lacrado, iPhone Swap, recondicionado, o que você quiser, você encontra aqui no Paraguai. Pessoal, pra chegar aqui na Shop Store é muito fácil. Traz em mim aqui o Cell Shop, Shopping Barcelona. Você vai olhar aqui, ó, vai ter ali essa Sky Gato aqui. Você vai entrar ali e vai chegar na Shop Store, beleza? Então, como esse guia que vos fala falou, você vai procurar aqui Shopping Monalisa, Shopping Barcelona, né? Cell Shop, você vai atravessar a rua, tá? Bem embaixo aqui da Tia Louco, da placa da Tia Louco, você vai encontrar aqui essa Sky Gato e a banquinha da Talicel. A Talicel, ela vende capinha de celular, essas coisas. Fala com ela que você vai conseguir excelentes produtos para o seu celular. Pessoal, a Shop Store é essa loja aqui, ó. Você pode chegar aqui e falar com a Dona Rita, tá? Ela vai te atender e você vai ver que eles têm muitos produtos legais. Vamos começar aqui pela vitrine da Shop Store, os aparelhos que eles têm, ó. Olha aqui, ó. Muito aparelho legal hoje, pessoal, na loja que nós vamos ver, nós vamos focar. Olha esse 14 Pro de 512 aqui, ó. É um celular muito procurado. Tem várias opções e nós vamos destrinchar um por um aqui e mostrar para vocês, tá? Muita coisa legal. 12 Pro Max, 12 Pro, tá? Americanos, né, pessoal? Tem um 11 Pro também aqui, ó. Muito celular legal, tá bom? Esse aqui também, ó. Muito jóia, cara. Muito telefone bacana. Além da linha de iPad Swap, que vocês também têm aqui na Shop Store. Você pode ver aqui, tá bom, pessoal? Então, muito produto bacana. E é o que nós vamos mostrar aqui na loja para vocês. Os vendedores já estão preparados. E a gente já vai mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham esse canal no YouTube. Fomos um dos precursores nessa loja, né, Rita? Sim, bom dia, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, pessoal. Mais um vídeo da Shop Store. É isso daí, pessoal. Eu vou deixar aqui o Instagram da Shop Store. Diga que viu o vídeo aqui no meu canal, lá para a Amanda, né? Sim. Que daí você vai ganhar um brindezinho aqui, né, Rita? Sim. Por conta do canal, tá? Exatamente. Então a gente vai dar um brindezinho para você que é nosso cliente e compra aqui. Ritinha, o que nós temos de coisa boa hoje? Temos tudo, ó. Tudo que você quer mais um pouco, né? Olha lá, ó. Vamos começar por um iPhone 12. Olha que lindo, Sérgio. Vamos sim. Mas antes, Rita, eu só vou virar a câmera aqui para a gente mostrar com mais detalhe. Ótimo. Então, continuando, pessoal. A Ritinha separou alguns produtos para nós. Olha que lindo. E ela vai mostrar tudo para nós aqui. Americano, grado a mais. Olha que lindo esse. Por 340 dólares, Sérgio. Olha que maravilhoso. É dólar do dia, tá, pessoal? Do dia. Só para você saber. É dólar o preço. Olha esse aqui, olha, Sérgio. É um 12 Pro. Está vendo? 128 gigas. Olha, impecável. Nossa, os telefones da Shop Store são muito lindos. Lindos. Pessoal, continuando aqui com a apresentação dos iPhones. Vamos lá. Aqui, Sérgio, temos 12 Pro Max, 128 gigas. Olha que lindo. Gente, lembrando que o selo da Shop Store não pode tirar, tá bem? Não pode. Não, não pode. Porque a garantia é de 30 dias, tá, pessoal? Sim, 30 dias. Tirou o selo, significa que perdeu a garantia. Aí nós temos aqui, olha que lindo, um 13 Pro Max, pessoal. Olha que coisa linda. Eu estou de olho nesse celular para comprar, viu? Está lindo. Está lindo. E o mais top ainda, 14 Pro Max Lilás. Olha que lindo. A cor da minha capinha, Rita. Sim, top. Ele parece que muda de cor, né? Muda, parece sim. Aí, Sérgio, nós temos aqui um 13 Pro. Olha que lindo que está ele. Também está de olho nele. Aquele é tela menorzinha, né? É. Também com selo, ó. Todos com selo, tá? E aqui nós temos também um 14 Pro, Sérgio. 512 gigas. Olha que lindo que está. Isso a gente mostrou na vitrine ali, né, Rita? Sim, está lindo. E nós vamos passar alguns preços ou não? Olha, preço, Sérgio, é melhor chamar no Store. Você deixa lá a listinha dos preços, porque deu uma baixada nos preços e eu não tenho todos aqui. Entendi. Então, aí você passa a lista atualizada para o pessoal. Você vai passar uma lista, então? Sim, só chamar a Amanda, né? Ah, que lindo. Que a Amanda passa para eles no WhatsApp. Ah, legal. Daí já tem tudo, né? Já tem tudo. Mas vocês veem, pessoal, a qualidade dos produtos, elas são muito boas, né, Rita? Sim. Excelente. Pessoal, então esse foi o vídeo de abril. Foi bem rapidinho, né? Como a Rita falou, os preços deram uma queda. Então, não adianta passar nesse vídeo o preço mais caro, né, Rita? Você vai chamar a Amanda nesse WhatsApp que eu vou passar para você. Ela vai te passar uma lista. Uma lista, então você vai ver o que você quer e vai ser muito mais prático, né, Rita? Muito mais prático. Eu chamo o pessoal para vir aqui, Rita. Pessoal, sejam bem-vindos. Quando quiserem swap, é a melhor loja do Paraguai na Shop Store. Beleza, Rita. Obrigado. Obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau.